E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jacones Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aí um gameplay Desta vez vai ser o Black Jogo desenvolvido aí pela Cliterion Game, como vocês podem ver E publicado pela Electronic Arts em 2006 Se não me engano foi em Fevereiro de 2006 Ele foi desenvolvido para o Xbox Clássico PS2, Xbox 360 e PS3 Um pouco mais tarde, né? Se não me engano, este jogo não teve versões para PC Só se for algum hack aí, alguma modificação E vou mostrar para vocês aí algumas diferenças Eu jogando esta versão do Xbox Clássico, eu notei Depois fui dar uma pesquisada Deixa eu colocar aqui em Continue Já passei da primeira fase, para nós repetir ela Para não ter que esperar aquele load, né? Demorada, aquela conversa toda Vou deixar aqui no normal Aí eu posso saltar agora a cena Vou mostrar para vocês pessoal, algumas diferenças E eu conversando com um amigo Eu não manjo muito dessas coisas aí Mas ele já manja há mais tempo Eu fiz algumas pesquisas E o pessoal falou que a maioria dos jogos do Xbox Clássico Ele roda a 60 FPS A maioria dos jogos, não todos Enquanto no PS2 ele roda a 30, né? Pode chegar até a dar algumas quedas também Vou pegar esse cara aqui pelas costas logo Então o que eu notei pessoal A diferença nesse jogo aqui O jogo ele flui mais rápido Bem mais rápido É... A imagem a gente acha um pouquinho mais bonita O carregamento das armas é mais rápido Como você vê aqui, ó Vou usar aqui a metralhadora Vou gastar um pouquinho das balas aqui E quando eu carregar ela Tu vai ver que A imagem não embarassa tanto Porque é bem rápido A troca do cartucho, né? Não demora aqui nem no PS2 Então isso aí já é uma das diferenças já Aqui, ó Viu aí pessoal? Foi tão rápido que nem embarassou Então já dá para anotar Eu anotei isso aí logo de cara Antes de fazer as pesquisas Eu já anotei isso aí logo de cara Anotei que a imagem é um pouco mais bonita É... Vou mandar esse vídeo aqui Direto aí para vocês assistirem Não vou modificar nada Não vou fazer alteração Não vou esticar a tela Não vou fazer nada Para vocês compararem aí Com a versão do PlayStation 2 Não adianta comparar com a versão de 360 E de PS3 Porque também aí já estava puxando para HD, né? E lá ele recebeu Hum... Uma espécie de remaster, né? Não é um remake sem um remaster Uma melhorada na imagem, então O certo seria comparar ele com a versão do PS2 Não falando que a versão do PS2 é ruim não, pessoal Estou falando apenas algumas diferenças Tá? Eu já joguei as duas versões Até porque eu já zerei a versão do PS2 Nem zerei essa daqui Matar esse cara aqui Esse outro aqui também Pega Então eu quero só que vocês Comentem aí Vocês que tem PS2 Que tem Xbox Class também aí Vocês notam essas diferenças Eu notei que Aqui no Xbox É... Sai mais faísca de bala assim Quando você dá um tiro assim no canto Sai mais efeito, né? E outra coisa A 12, pessoal Ela tem uma potência de fogo ainda Maior ainda do que no PS2 Eu notei isso aí Quando eu dou um tiro De longa distância, né? O tiro da 12 de longa distância Ela consegue alcançar mais Do que no PS2 Eu falo isso porque Eu peguei as duas versões aqui E fiz os testes Comparei E eu notei que a versão do... Do Xbox Class A potência de fogo da 12 Vai mais longe Então essa aí já foi uma das diferenças também Aqui a gente já consegue ver A bazuca ali Do outro lado A soldado já chegando por ali Mas vamos voltar Vamos entrar aqui Então depois eu vou fazer um vídeo aí Comparando lado a lado A versão do PS2 E do Xbox Class Também pra gente notar mais diferença Mas você já posta aí nos comentários aí Vocês que já jogou versão do PS2 E do Xbox Class Quero saber a opinião de vocês aí Se vocês concordam comigo em alguma coisa aí Respetendo aí a opinião de cada um Vou pegar esse cara aqui Vamos descer que chegou uma galerinha aqui embaixo Outra coisa que tem... Olha A potência de fogo da 12 Elas conseguem alcançar mais longe E outra coisa também que é diferente Enquanto no PS2 Se eu não me engano Você consegue mirar No L2 ou no L1 Não lembro mais Já faz tempo que eu não jogo Então Aí aqui no Xbox você não mira Aqui não tem os botões de ombro né Então aqui você mira Clicando no... No analógico direito né No caso é o R3 Vou pegar esse cara que tá ali em cima Aí E esse caminhão aqui também E esses carinha aqui em cima Tem mais um tiro Vou... Vou usar aqui Pegar a 12 de volta Vamos embora Toma Toma E aí pessoal Tiro de 12 A distância que eu atirei No PS2 Eu fiz isso aí E eu notei que O tiro era mais fraco Ou os personagens ficaram mais fortes No PS2 É um dos dois aí Mas tem essa diferença aí Tem uns caras me baleando aqui Vou começar aqui jogando uma granada Toma Mais um aqui Bom pessoal É isso aí Vou deixar pra vocês comentarem aí Chegamos no finalzinho da fase aí Obrigado por curtir o vídeo Não esquece de deixar aqui o likezinho Show de bola aí Me ajuda muito o canal Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou pessoal Tchau 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 Tchau